Olá turma, sejam bem-vindos para um vídeo explicativo sobre a utilização da planilha de cadastro de clientes e pedidos. Planilha pronta! Neste vídeo, vamos abordar como fazer uma cópia da planilha para sua conta e também como utilizar o formulário de cadastro de vendedores. Mas antes de continuar, se você deseja adquirir esta planilha pronta, link para o site do canal na descrição do vídeo. Beleza pessoal? Recado os dados, então vamos trabalhar! Quando você adquirir a coleção Códigos Planilhas Google no site, você vai receber um e-mail semelhante a este, Códigos Planilhas Google e o número da versão. Este número é alterado a cada atualização. Para acessar a planilha de cadastro de clientes e pedidos, você tem dois caminhos. Primeiro caminho, baixando o arquivo compactado com todos os códigos para o seu computador. Você pode baixar pelo servidor 1 ou pelo servidor 2. É o mesmo arquivo. Se você não conseguir pelo servidor 1, tenta o servidor 2. Depois que baixar o arquivo compactado para o seu computador e extrair como uma pasta normal do Windows, você vai ter uma pasta escrito Códigos Planilhas Google e o número da versão. Abrindo a pasta, vai na pasta Planilhas Prontas. E aí você tem dois arquivos. Um arquivo PDF com o link de cada planilha pronta e também um documento de texto. Eu abri o arquivo PDF. Links para fazer cópia das planilhas prontas. A planilha de cadastro de clientes e pedidos é a planilha número 2. No entanto, se você deseja apenas esta planilha, no próprio e-mail já tem o link para fazer a cópia da planilha de cadastro de cadastro de cadastro de cadastro de cadastro de cadastro de clientes e pedidos para a sua conta. Pode ser, pessoal, que no decorrer do tempo a gente retire estes links do corpo do e-mail. Se for muitos links, fica complicado enviar tudo no corpo do e-mail. Mas, enfim, se você localizar o link no e-mail, clica sobre o link. Vai abrir a planilha. Mesmo esquema no documento PDF. Pressiona a tecla Ctrl do teclado e clica sobre o link. E aguarda que vai abrir a planilha no seu navegador. Eu vou deixar apenas uma para não dar confusão. Esta planilha pessoal, que consta no link, não adianta solicitar para compartilhar. Ela não pode ser compartilhada. Porque se eu compartilhar, eu tenho acesso à planilha. E não é este o objetivo. Você precisa da planilha na sua conta. Então, para fazer uma cópia, você vai acessar o menu arquivo. Fazer uma cópia. Muito simples. Eu vou deixar cópia da planilha 2. Fazer uma cópia. Eu salvei, pessoal, na pasta meu drive. Então, cuidem qual a pasta que vocês estão salvando a planilha. Esta planilha que vocês abriram no link, podem fechar. E agora vocês vão trabalhar com a planilha que vocês fizeram a cópia. Ela já vai estar na conta de vocês, no drive. Já apareceu, mas agora eu estou atualizando. Vamos ver. Aqui já está ela. Se eu fechar a planilha e abrindo a planilha que consta na minha conta do drive, drive. Olha que show. Já tenho a cópia da planilha dentro do meu drive. Beleza. Já tenho a planilha. Próximo passo. Permitir os scripts. Para permitir os scripts da planilha, você pode clicar sobre qualquer botão da planilha. Eu vou clicar no botão vendedores. Script em execução. Aguardem que vai aparecer esta mensagem. Autorização necessária. Sempre que você executar uma planilha que tem script no Google Planilhas, precisa permitir a execução dos scripts. Continuar. Nesta tela, você vai selecionar a conta, você vai selecionar a conta, no caso a sua conta, outro alerta. Quando você for permitir os scripts, estejam logados somente em uma conta do Google Drive. Caso contrário, pode dar confusão na hora de usar a planilha, porque o Google não vai saber com qual conta você está executando o script. script. Prosseguindo, avançado, e bem na parte inferior, vocês vão clicar em acessar macros. Vai abrir ainda mais uma tela. E vocês vão clicar no botão permitir. Feito este processo, todos os formulários já vão estar funcionando. Você pode acessar os formulários pelos botão na planilha ou pelo menu formulários. Neste vídeo, vamos abordar ainda o formulário de cadastro de vendedores. Por enquanto, está tudo zerado. Antes de cadastrar os vendedores e abordar as funções do formulário, outro alerta. Inserção de dados, pessoal. Façam somente pelos formulários. Se vocês fazer manual na planilha, muito provavelmente vai acontecer erros, porque você pode digitar um texto diferente do outro. Por exemplo, quando eu for colocar um nome de vendedor, se eu utilizar a lista, vai ser sempre igual. Se eu digitar, eu posso digitar diferente na planilha. Prosseguindo no formulário de cadastro de vendedores, eu vou cadastrar Luan Oliveira. Opa, Oliveira. Telefone. Quando você digitar, já é colocado os parênteses. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Salvar. Muito simples, galera. Registrado com sucesso. E automaticamente, já vai aparecer o Luan Oliveira na lista. Selecionando o nome, retorna a informação referente ao telefone e o nome cadastrado na planilha. Eu posso editar este nome. No entanto, aconselho não fazer edição se já houve lançamentos de pedidos atrelado ao vendedor. Porque quando você editar o nome, não vai ser editado nos lançamentos de pedidos. E desta forma, não vai aparecer nos filtros e também nos relatórios. No entanto, informações referentes ao telefone, vocês podem editar tranquilamente. Alterei o número de telefone. Editar. Editado com sucesso. Eu coloquei o final 5. Alterou certinho. Quero excluir retirar este vendedor na lista. Novamente, um alerta. Não pode ter lançamento de pedido atrelado ao vendedor. Selecionei o vendedor na lista. Excluir. Deseja realmente excluir? Sim, quero deletar. Excluído com sucesso. Como eu tinha apenas um nome, já zerou a minha lista. Eu vou cadastrar novamente. Lua Oliveira. Telefone. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Salvar. Registrado com sucesso. E este botão limpar, pessoal, caso eu queira limpar todos os campos. Limpar. Ok. Vou fazer mais um cadastro para que vocês entendam exatamente como funciona a lista. Pode ser Ana Maria Braga. Ana Maria Braga é uma vendedora. Telefone. 11, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Salvar. Registrado com sucesso. E olha que show, galera. Já vai entrando na ordem. Ordem alfabética para os nomes dos vendedores. Muito simples utilizar o formulário de cadastro de vendedores. A informação, pessoal, ela é cadastrada na aba Vendedores. Mas, como eu fiz o alerta anteriormente, façam a inserção de dados somente pelos formulários. Isso vai evitar retrabalhos e muitos erros que geralmente ocorrem. Se vocês desejam, não precisa também ter esses botões de comando na planilha. Vocês podem deixar apenas o menu na parte superior para acessar os formulários. Para excluir estes botões de comando, é muito simples. Clica com o botão direito sobre o botão, bem do lado direito, na parte superior do botão. Clica onde tem três pontos e aí excluir. Vocês podem retirar todos os botões de comando. Pessoal, para não ficar um vídeo muito extenso, vamos finalizar por aqui. E no próximo vídeo, nós vamos abordar o formulário de cadastro de produtos. Que já é um pouco mais complexo. Mais informações. Mas a utilização é muito simples. Beleza, pessoal? Gostaram do vídeo? Deixem o like. Se inscrevam no canal. Que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. Tchau, tchau. Vamos lá.